Olá malta, bem vindos a mais um episódio desta campanha, hoje vou estar a falar um bocadinho mais baixinho porque já é um bocadinho tarde, mas vamos lá continuar então, campanha com o Sacro Império Romano Germânico, turnos a 9, vamos lá entrar e sigam, uou 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 o que é que se passa para aqui que eu tenho aqui problemas de ui 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 o que é que se passa pra aqui que eu tenho aqui gajos descontentes acho que subi os impostos e não dei conta o que é que se passa deixa ver eu fui excomungado Papa, tu está a gostar de mim? Não, o papa gosta de mim Tule macia não tenho inimigos não percebo que aconteceu eu ganhei um trade de certeza com algum do meu colega, de certeza, isto dá ordem, mas menos conversão, o que é que se passa? Wow, olha-me para este gajo, olha-me para este gajo, ele está completamente a odiar-me, o que é que se passou aqui? Isto é ridículo, eles não estão nada liais, olha-me para isto, alguns de repente estão liais, outros não estão, olha-me para isto, pronto, querem-se a revoltar aqui, é? Exatamente, querem-se a revoltar, bem, eu vou ter declarar guerra ali naqueles dinamarqueses, e para isto, tenho de ser o meu herdeiro, porque já vi bem isso, bem, colónia, vamos lá ver, tem low tax rate na mesma? Deixa eu ver aqui isto, o que é que se passa com o descontentamento? Não sei porque isto foi causado, deixa eu ver se tenho aqui alguma coisa que esteja a acontecer, 100, nada, ok, leader defied, ah ok, já que este gajo foi, se revoltou, fiquei com problemas na lealdade destas tropas todas, hummm, ok, então vou ter problemas aqui com estes, com estes exércitos, a ver se há muita coisa aí, Viena também te revoltaste, não foi? Order banished, ok, in defiance of orders, leader defied, hummm, ok, não faço a mínima ideia, posso vir a ter uma guerra servil tremenda, mas para já tenho de me aguentar, deixa eu ver se eu posso tirar simplesmente o homem daqui, ok, posso, eu posso recrutar estas tropas, posso metê-las para aqui, se eu perder este homem, hummm, é que eu nem sei se eu devo perder ou não, mas pronto, olha, vamos fazer assim porque geralmente isto aqui funciona, vamos meter-lo num forte, vamos lá tirar este homem daqui também, é que mais vale ao invés de estar ali a fazer a geneira, não é malta? porque não há muita coisa que eu possa fazer, não há muita coisa que eu possa fazer, não há muita coisa que eu possa fazer, e aqui também, foi este quem, ah, foi este, state sold to treasury, ok, 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 meu senhor, foste tu que causaste este problema todo, bom, tu vais ficar aí de qualquer maneira, porque a cidade até gosta de ti, não há cá crise, vamos lá ver se ele aumenta isto e se está tudo bem, não é, vamos lá ver, para já não preciso fazer aqui muita coisa, tu estás bem, colónia, vais sair e vais fazer um forte, mas é, estou a gastar aqui muito dinheiro com os fortes, eu sei malta, mas de qualquer maneira é mesmo para isso, vamos lá ver um bribe deste homem, ok, vamos lá, pronto, tu concordaste, lá consegui fazer um bribe do homem, mas para isso vou ter de mandar este homem para ali, portanto, vamos fazer assim, o que é que tem aqui em Hamburgo, eu tenho muitos dezenas, eu tenho este gajo que não gosta nada de mim, vamos lá para aqui para trás, vamos lá com este forte, pronto, esta cidade está ótima, portanto, vou meter lá tudo, está-se bem, vamos lá fazer aqui uma blacksmith, sim senhor, vamos lá ver que outras coisas que eu posso pôr a construir, aqui nada, aqui nada, não gosto daquilo, não gosto daquilo edifício, Malta Gallows, porque faz com que tenha menos conversão de religião, e religião é importante, bom, religião é importante, vamos lá ver recrutamento, tenho algum dinheiro, por isso é na boa, deixa lá ver, mais algum spear, sim senhor, mais algum spear, sim senhor, outro, aqui ainda não, aqui mais um spear, outro, vou precisar de bastantes tropas, Malta, por isso é que não estou aqui com meias medidas, está-se bem, está-se bem, está-se bem, eu podia estar a mandar homens fora, honestamente, por exemplo, este e este podem ir fora, olha, eles podem ir até a colónia, exatamente, quantas tropas aqui ainda pode recrutar, tu, tu e tu, não é, vamos lá recrutar esta efetaria, e posso mandar mais um homem fora, o que é que eu posso mandar fora, esta cavalaria, um arqueiro, acho que é um arqueiro que é o ideal, mando fora, recruto mais este homem, está-se bem, eu vou ter problemas com o resto, mas olha, fantástico, a tua RP vai ser minha, na boa, um turno, olha, 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 um turno, tem lá o que, Flamish Pykeman, está-se bem, portanto, vou conquistar esta e vou conquistar aquela, Groningen, exatamente, e depois vou mexer-me lá para cima, tu, meu amigo, para já, podes-se juntar ali a Hamburgo, podes-se juntar, vamos lá para aqui, e, tu tens lealdade, não tens, tens, pronto, então em princípio não há problema, vamos lá juntar aqui tropas, o que é que eu posso juntar mais, tens, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ok, é um de cada não é, ou um destes, um destes, dois destes, exatamente, e vamos para aqui para, vamos mexer, vamos um Watchtower, sim senhora, e aqui, alguma coisa extra, não, para já não, portanto, malta, é mesmo isso, vamos esperar pelo resultado destas manobras todas, vamos lá esperar pelo resultado destas manobras todas, Viena em princípio vai estar tudo bem, vou tentar ver quem é que se anda a revoltar por aí, mas para já, para já, ainda bem que eu consegui com este, com este gajo, comprar aquilo, acho que vou ter muito pouco dinheiro na próxima vez, mas pronto, paciência, 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 ganhei aqui muitas tropas, a quem vou dar um general bom, até podia ser este, até podia ser este, porque ele não é assim tão mau general, vamos lá mexê-lo para ali, exatamente, podes mexer isto também, não, não convém, não convém mexer isto, portanto, onde é que anda aquele, ok, tenho muito tempo aqui, aliás, por culpa daquela missão, de receber isto para a catolicidade, aliás, exatamente, até 70%, e vou receber 1.000 solinhos, tal e qual, podia até contratar estes, ou mesmo este exército francês, sim, é tudo spear milichas para aqui, spearmen, não acaba muita crise, eu tenho melhores tropas até agora, pronto, é assim, vamos atacar aqui a Antuérpia, talvez ainda consiga ter este bruxo, mas honestamente se calhar vou deixar para eles, vou para aqui, depois vou aqui contra os dinamarqueses, vou tentar começar a declarar a guerra, portanto, eu não posso mandar um diplomata e cancelar, se não me engano até posso cancelar a aliança, acho que isso é devido às regras, mas se eu anunciar tenho dois turnos dos próximos metas a arrancar, se não me engano, portanto, é na boa, é na boa, deixe-me só ver aqui, porque eu meti aqui um diplomata, que eu quero que vá se mexendo, vá se mexer para aqui, tal e qual, Prontíssimo malta, muito obrigado por terem visto, e vamos lá, esperamos que tenhamos assim umas booooas ideias na próxima vez, na próxima vez, espero que estes aqui não se ponham contra mim, mas pronto, é assim, é assim, é malta do conselho que vai me andar a causar problemas, Prontíssimo malta, muito obrigado e até à próxima, tchau tchau! Depois vamos finalizar o turno e pronto!